...que vieram celebrar conosco, aos meus amigos e amigas que vieram de outras cidades. Em primeiro lugar, eu queria pedir a bênção de Deus para este novo desafio que assumo nessa paróquia, nesta comunidade. Também gostaria de agradecer de coração profundo a irmão Cláudio que confiou em mim essa missão. Deus espalha, Cláudio, e reze lá por nós. A confiança depositada em mim como administrador paroquial, para conduzir esta paróquia, paróquia de São José. Enfim, aqui estamos, com a graça de Deus. Estamos prontos para trabalhar e peço a São José, a intercessão, para que rogue por nós. Padres, rogue pelo povo e rogue também, para que possamos juntos colaborar na missão e que conte conosco, da mesma forma que estamos contando com cada um de vocês. Tenho a convenção de que, nesta cidade, inserido na vida de vocês, como sinal e instrumento da presença de Deus, serei muito feliz. Porque, como disse um amigo sacerdote, por ocasião de um retiro espiritual, o que traz a felicidade, é viver uma vida que tem sentido. E, para mim, todo o significado da vida é estar vinculado a Cristo, o sumo e eterno sacerdote, e, assim como Ele, servir com alegria. Nesse sentido, ilumina minha música de freio e estudo, os grãos que formam a espiga, quando diz, diante do altar do Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meus irmãos. Agradeço a todos pela presença e por partilhar comigo, neste momento tão especial. E peço que, através da oração, da amizade e atenção de todos, de maneira afetiva e efetiva, todos possam ajudar-me no exercício desta missão, enquanto envolvo sobre cada um e cada uma que se encontra aqui, neste momento, a proteção da Virgem Maria, Mãe das vocações, que nos ajude nessa profecia, inspirando-nos a cuidar uns dos outros, na reciprocidade e na prática do amor fraterno. Que Deus nos abençoe e conduz nessa missão. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e do nosso, bendita sois de Vós, e bendita o fruto do Vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Rogai por vós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. São José, rogai por vós.